Eu falo galera, é uma Ecosoft na área, trazendo pra vocês mais um V-Jax aqui, mano, de Midas do Ferro Velho. Pois é, hoje, mano, a ideia é a seguinte, iremos mexer na BM, tá? E ela tá com motor 6 caneco, e eu tô pensando em fazer um swap de motor, né, meus queridos? Então já faz um favor pra gente, deixa o joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho pra deixar tudo aí, né, mano? Daquele jeito que você ficar sabendo, a gente tá postando dois vídeos por dia, às 8h15 e às 12h15, às 12h15, tem hora que sair assim, meio atrasado, mas dá uma moral pra nós, vai lá você também, assiste o Contraband Policy, que saiu mais tarde, mais cedo, que tá muito bom também, 30 minutos, peguei um cara armado lá no meio da fronteira e falei, parada aí, doidão! Dá aquela moral pra nós, e vamos aqui para o Midas, beleza? Beleza? Vamos lá, mano, nós estamos aqui com a BM, hoje é o dia da reforma dela, e temos aqui um 6 caneco que nem turbo é, é um 6 caneco aspirado, tá ligado? Então o que que eu vou fazer? Vou fazer um swap, vamos arrancar todas essas peças, eu falei pra vocês que ela vai ser um negócio diferenciado, a gente vai deixar ela com outras coisas, né, mano, com equipamento bem bacana, eu acho que ela tem sim partes da Most Wanted, eu não sei, a Most Wanted tem meio que um, como é que fala? O can de descarga, ou parece que o paralama não tem, não tem can de escape, eu vou tentar deixar o mais bonito possível, tá ligado? Vou tentar, vou deixar o mais bonito possível, tem bastante peça, mano, tem aqui ó, essa daqui que é a peça, ó, M3 GTR, essa que é a peça, ó, e você coloca, ela fica meio que com can de descarga pro lado, alguma coisa do tipo. Vou tentar deixar ela, né, no estilo Microsoft Customs, cês tá ligado? Vai ser uma Most Wanted estilo Microsoft Customs, e também nós vamos depois atrás de uma van, ou de uma picape pra ser do nosso Microsoft Customs, porque eu não tenho nenhuma, tá ligado? Tô andando a pé, entendeu? E eu acho que a gente tem dinheiro suficiente ali pra gente comprar uma bicha, quem sabe reformar ela com todas as peças do ferro velho ou algo do tipo, beleza? Porque todo mundo tá falando que também a R8 dá pra botar uns Liberty Walk, que seria, né, desperdício deixar a R8 aí, é, a gente pegando peças do ferro velho. Então vamos lá, mano, vamos trabalhar em cima dessa bicha aqui, já vamos arrancar esse motor, porque nem óleo tem, né, mano? Aqui ó, isso, enquanto isso a R8 fica aí esperando, R8 é o próximo cliente, bacana. Mano, as peças dela que tá aqui, vou jogar tudo fora, meu parceiro, vou jogar tudo fora. Esse bloco aí, porque eu tô querendo fazer um outro motor pra ela e eu não sei que motor que eu faço. Vamos tirar essa parte aqui, tirar essa outra aqui, beleza. Tem mais alguma coisa pra sair? Não, tá só a capa da rabiola. Vamos aqui, já mexer na parte da carenagem. Mano, eu tô muito feliz com essa série, eu acho que é uma série assim que eu gostei de fazer, vocês também gostaram e essa semana Midas deve estar, vocês devem estar, mano, né, todo dia, todo dia um Midasão do ferro velho tá saindo pra vocês. Eu e a senhora só estamos ficando de cabelo em pé aqui, mano, porque gravar uma hora de... Não sei, de cabelo em pé? Maior comédia? Microsoft de cabelo em pé, gente. Deixa aí, Microsoft de cabelo em pé. Vou fingir que isso não aconteceu, né? Mas tá, vamos lá. Ó, a BMW tá aqui, bonitona agora. Vamos então montar a suspensão. Assim que eu acabar de montar a suspensão, a gente vê que motor maneiro a gente coloca. Partiu. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Galera, estava aqui pensativo no que eu podia fazer com este carro. E assim, já que ele vai ficar Most Wanted, já que ele vai ficar Wirezone Stone, tá ligado? Pra quem não sabe, Wirezone Stone é um carro top, tá? Quem é velho do canal aqui sabe o que eu tô falando. Já que ele vai ficar Wirezone Stone, eu vou tentar botar um motor de competição nele aqui. Como assim, Mike? É, ué. Um V12, um V10, um V8. Vou tentar botar um negócio esquisito. E vou botar rodas e pneus de competição, porque pretendo levar ele lá no Copa Arrancadão. Quem sabe ele se sai bem, né? Vamos montar um monstro aqui. Vamos dar uma olhada nos motores aqui. Quais são os motores que tem mais torque. Ó, esse aqui é HP e esse aqui é torque. Tá, beleza. Nossa, o elétrico, o elétrico tem um torque já. Não, vou montar carro elétrico não, tá maluco, Mike? Perdeu o Joise. Nossa, tem um V12 aqui, ó. 489, 520. Esse V12 aqui eu nunca montei. Já montei os do Pagani. Agora, esses V12... Oi? 510. Nossa, mas tem um torque, hein? Nossa, esse motor aqui. 510, mas é 570 Nm de torque. V12AM11. Deve ser do Aston Martin. Temos esse aqui. É, esse aqui tem mais torque. Até agora tá sendo ele. Nossa, mano. O do Pagani, ele é estratosférico, né? Olha, o do Pagani, mano, é 800 cavalos, meu parceiro. Deixa eu ver esse aqui. Nossa. Esse aqui é o biturbo. V12 biturbo. E dá 1000 Nm de torque, 721 cavalos. O outro dá 800 HP. Mano. Mano, eu vou montar esse motor do Pagani aqui. Vai ser o de 800 cavalos, 730. Porque ele não decai, tá vendo? O V12 biturbo decai no finalzinho. Nossa, mas a altura dele ali é surreal. Não, mano. Eu acho que pra arrancada vai ser esse aqui. Vamos lá. Vamos montar o motor mais caro do Midas do Ferro Velho até agora. Eu acho que é o motor mais caro. O V12 biturbo. Uh, biturbo. Numa BMW. Vai fazer rapapá bonito. Vai fazer ratatatapá. Tá ligado? Então vamos que vamos. Partiu. Tchau. 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 O motor está aqui, meus queridos. Agora a pergunta que não quer calar. Vai caber? Aí é outros 500. 500, porque olha o tamanho deste V12 biturbo que eu tratei com o maior carinho do mundo. Gente, vou explicar. Isso aqui, gente, é a bobina de ignição dele. Que doideira. Parece uma régua, tá ligado? Eu achei muito interessante que a bobina dele é totalmente diferente. Outra coisa que eu achei interessante que é biturbo, né? E eu consegui colocar algumas peças aqui 3 estrelas. Eu lembrei das peças 3 estrelas depois que eu estava começando a montar ele, né? E a senhora só, a gente vai colocar aí na tela quanto que eu gastei agora nesse bicho aí, mano. Deixa aí nos comentários aí quanto você acha que eu gastei. É só fazer a subtração, né? De quanto que eu tinha pra quanto que eu tenho agora. Eu acho que eu gastei uns 30 mil nele. Eu acho. Assim, eu gastei uns 30 mil. Não sei vocês, mas eu acho que eu gastei uns 30 pau. Porque eu não lembro quanto de crédito que eu tinha ali. Mas olha só pra você ver. De reais. Olha, tá bonito, beleza? Vamos ver se vai caber. Deixa eu dar uma olhada na dimensão. Eita, mano. Se caber, vai caber a conta, meu Piscite. Vai caber a conta. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Galera, eu estava fazendo uns cálculos aqui. Meu bloquinho ficou, foi doido, tá? Tive que pausar pra ver se ia dar conta. E eu acho que vai ficar a conta. Tipo, muito a conta. Vamos tirar o motor aqui. Tomara que não pegue no capu. Tô com medo de pegar no capu. Porque se pegar no capu, deu ruim. Aí eu vou ter que deixar a BMW sem capu. Porque eu não vou deixar sem o motor de jeito nenhum. Vamos lá, então. Cruze os deuses aí por nós. Bora. Ah, é agora, é agora. Foi-se. Beleza. Foi-se. Tá aí. Agora eu quero saber se vai funcionar. Porque eu lembrei que... Ó, vou explicar pra vocês o que que eu tô... O que que eu tô com medo. Vou explicar pra vocês os meus medos. Nós estamos aqui. Eu tenho que colocar a caixa de marcha. Essa caixa de marcha tem eixo. E o eixo desse carro é na traseira. Vocês entenderam o que eu tô falando? Hashtag vai dar merda. Eu tenho quase certeza. Mas tamo aqui, né? Já que tamo aqui. Ajoelhou, tem que rezar. Não é isso que o povo fala? É, a outra comparação eu não vou fazer, não. Mas tem tanto pro lado bom, tanto pro lado ruim. Vamos botar um motorzinho de arranque aqui. Isso. Ó, o cardan apareceu. Se o cardan apareceu, tá todo o Wi-Fi. Olha lá. O cardan tá todo o Wi-Fi. Mas é isso que importa. É ele estando aqui. Ele roda o Wi-Fi do mesmo jeito. Aí. Beleza. Agora eu tenho que colocar o silenciador médio e o traseiro. Vou comprar logo dois de cada, porque tá na promoção. Aqui, ó. É. Mentira. É porque eu preciso dos dois lados mesmo. Bacana. Receba. Manos. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse carro, dá pra me deixar ele idêntico. 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 Ao ABM M3 GTR do Most Wanted. Dá pra me deixar ela idêntica. Só que vocês sabem que nós estamos na Microsoft. Então eu vou fazer a ABM M3 GTR do Most Wanted. 2.0. Show de bola? De V12 Biturbo. Nós nem sabemos quantos carvalos tem. Então beleza. Tá aí. Tá no jeito. Suavex. Vamos lá as lá roditas. Mano, tem que ser uma rodita maneira. Sabe? Apesar que a roda que tava, eu gostei. Era uma roda tipo assim, né? Eu vou deixar essa roda. Vai. Deixa eu ver aqui minhas anotações que eu fiz. Vamos lá. Duas rodas. Aro 20. Beleza. E duas rodas. Aro 21. Gente, esse carro não é pra design, viu? É um carro de full competition. Que isso. Gatão inglês. Todo, meu parceiro. Todo. Temos dois pneus aqui, ó. Temos o C. Eu vou de Dominator aqui, ó. Isso. Primeiras rodas. É duas. 21. 305. Mano, espia. Só deixa o pai trabalhar, tá? É perfil 25. Tá. Agora. Nossa, eu gastei 4.002 pneu. Ai, pai. Para. Mas é pra competição. É pra competição. Eu comprei, foi qual? Os 21, né? Agora eu vou comprar os 20. Os 20. 325. Perfil 30. Olha a loucura. Isso não tá pra ficar bonito, não. Tá pra ficar o Azzon Stone competição. Vamos lá. Perfil. Vai. Olha o tamanho da rodita. Já espia pra você ver. Oh, eu acho que essa roda vai ficar linda na BMW. Eu gosto dessas rodas assim, mas... Mais fechada na BMW, mano. Acho que vai ficar da hora. Vou acabar aqui. Eu acho, mano. Que esse carro tem mais ou menos uns 1.200 cavalos aí. Sei lá. Eu... Porque o que nós... Mano, eu fiz o motor... Eu acho que no Midas é o motor mais caro que a gente já fez. É o motor mais caro que a gente já fez. Eu acho. Se você assistiu todos os episódios e todas as temporadas, sabe o que eu tô falando. Tá ligado? E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, e tá querendo assistir maratonar a série, fica à vontade. Tá no card ali, ó. Não é, morena? Seja muito bem-vindo. É isso aí. Aumentar aqui. Esse aqui é o 325. Receba. Não pega na lata. Pelo amor da misericórdia. É. Tá bem pra fora da lata. Meu Deus, mano. Olha isso aqui. Mas ainda tem que colocar a carenagem. Tem todo um ritual aqui, né? Olha o tamanho desses pneus. É V12 o carro, mano. É V12. Olha o tanto que tá pra fora isso daqui. V12. Receba. Até a da frente tá larga. Irmão, eu quero fazer o que eu puder nesse carro aqui. Beleza. Nossa Senhora. Tá. Vamos mexer no restante. Tem coisa demais pra comprar, velho. Eu achei que... Eu achei que tava acabado já. Vem, rapaz. Ixi. Quase que o SE1 não deu. Aproveitar que eu tô aqui, já vou comprar a unidade de controle aqui. Eu vou comprar a My Top. É a tipo A. Stage 3. Eu vou comprar a tipo A Stage 3. 10 contos. Pronto. Mano, nós temos que ganhar pelo menos um copo arrancadão com esse carro aqui, viado. Sério? Se eu não ganhar um copo arrancadão com ele na violência que ele tá aqui... Hã? Eu vou comprar essas paradas tudo aqui. Levo o freio. Reservatório. Caixa de entrada de ar. Radiador. Reservatório de refrigeração. Daqui a pouco eu vou comprar a parte elétrica. Aqui é ABS, bateria. Caixa de fusível. E essas paradas aí. Tá ligado? Cai. Serra o freio. Mano, olha o tamanho desse motor, mano. Eu tô de cara com isso. Eu botei um V12 Biturbo, meu parceiro. Ah, me respeita. Microsoft custa é cultura. Os engenheiros fazem um carro, mas vai lá e joga pro chão, mete os rodão e bota motor. Ah, já que eu tô fácil, já que eu tô aqui, eu vou fazer uma propaganda. Se você acha, assim, aqui no carro mecânico, nós é mecânico, né? Mentira. Achei que eu era astronauta, certeza. Ó, aqui nós somos mecânicos. Eu tô agora um grau acima, mano. E a gente começou a série de automation. Onde eu montei um GTR R36. Não foi dentro da Nissan, não. Foi da Nissin, meu. Tá ligado? Que o bicho ficou xoxo, meu parceiro. E, assim, agora eu virei engenheiro, né? Porque eu tô fabricando carros. E convido você a ir lá e olhar essa série que vai aparecer no card aqui em cima, mano. Eu tô fazendo um carro que vai sair esses dias que eu não posso falar qual que é. Mas tá andando demais. Eu peguei a manha. Peguei a manha do jogo. Hã? Não. 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 Então, assim. É. Vocês vão ver o vídeo ainda meio vacanhado aí. Mas os próximos vão ficar bom. Estudei bastante. Estudei bastante. Ixi. A reservatória não tá funcionando, não. Sabia, mano, que ia dar alguma coisa de errado. Olha. Ah, a reservatória eu consegui pegar ele aqui. Vou pegar aqui o reservatório do lavador. Coloquei ele aqui já de uma vez. Beleza. Parece que tá ficando tudo em dia. Mano, eu vou falar uma coisa séria. Essa bem vai valer uns 300 conto. Pra mais, eu acho. Pra mais, tá? Uns 300 pra mais. Porque a bicha tá envolvente. Tá. Eu tenho que comprar um intercooler. Vou comprar um intercooler do mais caro, né, meu parceiro? Aí, ó. 750 prato intercooler. Aí. Vem em mim, produção. Bacana. Show. Peraí que eu vou no banheiro aqui da oficina. Peraí rapidão. Abasteci aqui os fluidos. Fui lá no banheiro e bati um barro. Você já bateu um barro hoje? Coloca aí. Já bati um barro. Senhora Soft olhou pra mim ali esquisitamente. É, deixa eu falar mais uma coisa pra vocês. Eita preula. Que que foi isso aqui? É. Eu acho que esse carro aqui, mano, vai pegar seus mais mais. Vai bater recorde de velocidade. Eu tô, eu tô assim. Eu quero que ele bate recorde de velocidade. Eu vi coisa ali que eu nem coloquei ainda. Eu quero que ele bate recorde de velocidade. Na parte de, de... De reta, sabe? Porque primeiro a gente vai testar a velocidade dele. Depois a gente vai configurar ele pra arrancada. Pra gente tentar ganhar um copo arrancadão. Eu acho que esse carro aqui vai pegar uns 400. Só acho. Você, que que você acha? Vai pegar muito? Eu acho também que vai valer uma grana. Porque eu já torrei uma grana nesse bicho aqui hoje. Você tá maluco? Eu acho que eu vou ter que tirar esse negócio aqui. Esse aqui. Olha isso, mano. Pra trocar o óleo disso aqui, o que que eu tenho que fazer? Olha. Eu tenho que abrir tudo isso aqui. Meu pai. Eu esqueci disso. Aí. Aí eu coloco o óleo. Depois eu monto tudo de volta, mano. O motorzinho aqui é complexo, meu parceiro. Vai achando aqui. Aí nós já montamos tudo de novo. Acelerador de partículas aqui. Que isso. O carro tem acelerador de partículas. Tá andando tanto, amor. Acelerador de partículas. Vai pra outra dimensão quando você acelera. Quem que é o de volta pro futuro aqui perto? Quem que é o Delório do de volta pro futuro comparado a isso aqui, meu parceiro? Beleza. Construído. Tudo funcional. Tudo beleza. Filtro tá tudo aqui. Papo um pirulito. Vamos colocar a bomba ABS. Vamos de bomba ABS. Só de ABS é mais mil pontos, mil e quatrocentos. Lá vai pedrinha. Vamos lá. Beleza. ABS concluído. Vamos colocar aqui agora a caixa de fusível. Será que eu tenho a caixa de fusível zero aqui? Tem não. Bem que podia ter, né? Que aí é não. Mas não é menos. Uma alívia a menos. A tampa da caixa de fusível é 60 conto, meu parceiro. Receba. Receba. Beleza, mano. Acho que de mecânica o carro tá todo o carro. Deixa eu ver aqui. Tá faltando uma parte aqui, ó. Coloquei. Peraí que aquela parte ali eu vou ter que levantar o carro. Se eu não tiver que tirar o pneu. Eita. Besse. Mas vai ficar esquisito. Beleza. Tudo em ordem. Vamos levar ali na garagem ali que eu quero botar fogo nessa bomba. Vamos lá. Deixa eu ver. Eita. Não tem um. Peraí. Como o bicho é de competição, vou colocar esse volante aqui mesmo. Um banquinho de couro simples. É. Eu acho que não existe banco de couro simples, né? Couro já é couro. Aí. Beleza. Vamos ver. A ligada, hein? A primeira ligada do homem. Ó. Funcionou não. Você tá de sacanagem. Faz comigo não, velho. Ó. Tá aqui. Fio de combustível. Tá aqui. Motor de arranque. Tá aqui. Gasolina. Tá aqui. Por que você não tá ligando, filho de Deus? Óleo. Ó, meu Deus do céu. Não era pra pegar o óleo, mano. Ah, mano. Eu não coloquei foi bateria no bagulho. Ah, vai funcionar, né? É, não. Mas tá valendo. Eu cheguei... Chegou a dar uma dor na nuca aqui, velho. Na hora que não ligou. Eu falei assim, pô, mano. Motor de arranque tá aqui. Caixa de fusível tá aqui. Aí esqueci que a bateria fica aqui atrás. Beleza. Ai, mano. Liga. Nossa, chegou a dar uma dor, mano. Sério. Eu não acredito que eu montei esse carro todo milindramento. Coisa mais linda do bebê. Tá ligado. Primeiro acelerador, ó. Irmão, motor tem, viu? Querendo falar, não. Mano, pera aí. Pera aí que eu quero... O jeito que ele tá aqui. Eu quero pegar só ver quanto de velô ele vai pegar. O jeito que ele tá aqui. Tá desalinhado, mano. Tem que alinhar ele lá. Tá pegando isso não. Tá com vontade. A gente tá com mais vontade. 240. Mas nem mexeu ainda, né, mano. 270. 280. A gente tá na mão ainda. É, mano. Tá meio chucho. A V12 tá meio chucho. A gente pode mexer em algumas coisas e tal. Mas tá. Vamos colocar o mais importante. A carenaje. Que é a mais cara. Eu acho que eu tenho... Eu acho que eu tenho... Não tem capu. Ó. Farol. Beleza. Ó, o capu é 2.500. É isso aí. Paraixote, 2.100. Farol. Beleza. Deixa eu ver qual que é a grade. Ó, tem como colocar cromada, carbono. Vou botar carbono. Ó, já tinha uma. Padre. Pera aí. É essa. Essa aqui. Ó. Já tem frente, já, o bagulhete. Então, paga a lista. Para a brisa. Porta. Beleza. Ah, eu tenho da M3 GTR aqui, ó. Nossa. Nossa. Que capu, mano. Oi. Aí não é da M3 GTR não, tá vendo? Fiz errado, fiz errado. Vou colocar normal aqui. Ah, mano. Não coloquei um ET nele, hein. Eu acho. Tá. Eu tinha que ter colocado ET na roda. Vou pegar o parabéns. Nossa. A roda ficou um pouquinho mais pra dentro. Eu odeio quando isso acontece, mano. Você faz os cálculos, faz os cálculos. E os cálculos saem pra lá pro lado. É uma bosta. Galera, tô mexendo nos ET aqui. Galera, tô mexendo nos ET aqui. Porque eu tô botando um ET 10 aqui pra espaçar um pouco mais a roda. E a gente deixar a nossa BM do Most Wanted de 2.0 Zika do Pantanal. Não vou mostrar. Não vou mostrar. Se você quiser... Se você quiser espernear agora, pode espernear. Mas já pintei, tá ligado? Já deixei ela no jeito. Tá ligado? E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Deixa o joinha. Deixa o joinha. Pera aí. Preparados para ver a grande beldade, mano. Deu trabalho demais. Cê tá maluco. Eu tive que botar uns ET na roda que não ficou bom ainda. Eu podia ter botado mais 20. Eu podia botar ET 20. Tá ligado? E eu vou mostrar pra vocês agora. E aí? O que vocês acharam da criança? Fala pra mim, bebê. O Most Wanted de 2.0. Vem com canões de descarga. Vem com aerofólio mais violento. Esse ET aqui. É isso aqui que tá me incomodando. Eu podia ter botado mais 5. Acho que ficaria perfeito. Ou não. Não sei se 5 passa, mano. Isso aqui. Aquilo ali me deu... Fiquei chateado com aquilo ali. Mas tá bonito. Tirando isso, tá bonito. Já alinhamos o motor. Já alinhamos o motor. Já alinhamos o carro. Vamos levar no dinamômetro. E ver o que acontece. Eita! Ué! Ficou linda? Não ficou? Fala pra nós. Fala pra nós. Se não ficou indecente. Eu quis deixar um mistério, né, mano? Antes de eu fazer o dinamômetro. Vamos dar uma mexida aqui, ó. É... Vamos botar aqui. Uma... Nossa! 9% de tune. Aplico. Aplicado. Carburador. Não tem. Eu vou deixar essa média aqui de 351. Só pra gente ver se ela... Ela tanca. Se ela tancar... Aí a gente vai pro copo arrancadão pra ver do que ela é capaz. Nossa! Vamos ver quanto que vai dar. Olha o torque disso, rapaziada. O azul é o torque. 2.564 cavalos e 3.457 Nm de torque. Me respeita! Vamos lá. Vamos lá que eu quero ver se ela é boa mesmo. Vamos ver quantos quilômetros pega. Eu acho que não vai pegar muito não. Mas tem torque, mano. Torque pra dedéu. Vamos lá. Caramba, velho. Cortou, cortou no 370. Eu tô de cara. Cortou no 370. Ô, louco! Alguma coisa tava faltando naquele carro. Ele tava sem aerodinâmica, né, mano? O carro tava todo cheio de vento na cara e nós querendo testar o motor. Caramba, velho. Você tá maluco, mano. Tem cavalo pra dedéu. Pera aí que a gente vai mexer na relação aqui e nós já volta lá de novo. Relação mexida. Vambora de novo. Mano, olha isso, mano. Ela tá catando pneu, velho. Passou os 400. Será que ela vai passar o carro mais rápido do mundo? Acabou de passar. 500, mano. Mano. Pera aí que eu vou voltar na oficina. Eu acho que eu não vou desfazer desse carro, não, Meg. Aqui estamos nós. O que eu vou fazer? Levar pro elevador. Em vez de eu botar as rodas, em vez de eu botar o ZT. Porque o ZT não tá dando em nada. O ZT não tá dando em nada. Eu vou enlargar mais a roda traseira. Tá 325. Só que é pneu, hein, mano, que eu vou gastar. Esquenta a cabeça, não, mano. É tudo por uma boa causa. Pera aí. O carro tá com 2.500 cavalos, mano. Beleza. O que eu vou fazer? Vou vender essas rodas. Vou vender essas rodas. E vou vender esses pneus. 1.500 e poucos. Nossa, tá. Vende barato, tá? Dominator. Pra 325, certo? Vou botar aqui, ó. 20.325. Vou botar 335. Perfil 30. Nossa, 5.000 de pneu, velho. Tá. Deixa arder. Por uma boa causa. E eu vou comprar as mesmas rodas. Só que eu vou botar um ET. Tem pelo menos de 5. Pra ver se... Se fica na altura que eu quero. Bora. É impressão minha eu deixei as rodas. Ah, não. Tá. 20, pô. É a roda que é 17. Ou não. Não. 20 polegadas. Ah, pô. Já ia falar já, ó. A conta agora ficou do jeito que eu quero, meu parceiro. Agora ficou do jeito que eu quero. E aumentamos ainda mais a aderência do pneu. Botão 335. A roda tá desequilibrada. Ô, meu Deus do céu, velho. Beleza. Vou ter que ir lá na pista de teste. Porque eu preciso alinhar. Ó, teve um rapaz falando assim. Ô, Mike. Você sabia que tem como alinhar o farol? Eu sabia. Dá pra alinhar o farol por aqui. Mas você sabe por que que eu não alinho? Porque assim... A gente vai usar isso aqui pra quê? Pra nada. Tá ligado? Ó lá. Ó, deixa eu dar uma alinhada pro lado de cá, ó. Tô mostrando pra vocês que tem como alinhar, viu? Aí. Alinhado, pô. Ó, as rodas traseiras tá... Agora... Mano, ainda tá pra dentro. Um pouquinho mais tá. Olha. Isso aqui é paia. Mas tá valendo. Beleza. Vamos ver se pega agora os quilômetros por hora. Irmão, eu tenho certeza que esse carro ganha copo arrancadão. Nossa. Bodei, bodei. Ô, amor. Traz minha manete aí. Que eu tô precisando controlar o... Pô, tá andando demais. Pera aí. Pera aí. Sube, sube. Aí. Vai. Agora vai. Mano, 530. 540. Sério. Agora vai. 540. 550. 560. 570. Pô, 570 quilômetros por hora. 580. Vai. 580. 580. E um. Mano. Dá pra vontade de fazer assim, ó. 580. 580. 580. 580. 580. 580. Não vai pegar. Velou demais. Ixi, eu apliquei. Não apliquei. Pera aí. Vou tentar fazer um negócio aqui pra ele ganhar, tá? Aí. Aplico. Bacana. Vamos no copo arrancadão, cajóia. Partiu. Beleza. Estamos aqui. Um quarto de milha. Classe A. Mil conto pra entrar. Bora. Valeu 100 mil? Ô, louco. Eu vou fazer umas apostinhas. Tem uma berlineta e um dodge charge. 77. Deixa eu ver aqui quem que tá mais. Nossa. A berlineta é elétrica. Eu acho que ela ganha, hein. Vou postar nela. Vou postar duzentão. É. Vamos dar mais uma olhada aqui. Motor. V8 DHC. E temos aqui o Mustang. Eu vou postar no Mustang também. Duzentão. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Temos um R34. De drag. Eita perula. É. É esse aqui, meu parceiro. Tá. Temos agora um bonishake. E um. Nossa. Dragon rate, mano. Eu vou com esse aqui. Eu vou com esse aqui. Eu vou de bonishake. Se eu acertar todos aqui, mano. Drag edition. Nossa. Eu vou nesse, ó. Motor. 80%. É esse aqui. Isso. Deixa eu ver essa daqui. Motor. Elétrico. Mano, essa berlineta com motor elétrico aqui. Eu não sei, velho. Eu não sei, viu. Eu vou no bonishake. Beleza. E eu posso apostar nele mesmo? Posso não, né? Nossa. Esse aqui eu vou no Mustang. Esse Mustang aqui é capirotado. A versão de drag dele anda demais. Bacana. Vamos lá. Bora. Não posso apostar nele não? Posso não. Vamos lá. Ganhei duzentão. Ganhei quatrocentos. Eu ganhei quatrocentos ali nas apostas já. Acertei dois. Dá pra ganhar na loteria. Isso aí, meu parceiro. Dá pra ganhar. Ó. Ixi, eu vou contra um boni, mano. Eu vou contra um boni. Vamos lá. Ah, bati, velho. Bati, mano. Ah. O bicho saiu muito encapirotado, mano. Perdi cem mil. Ó. Mas eu ganhei o outro. Perdi um. Perdi. Nossa, o restante. Deu pra ganhar um dinheiro, hein? Vai. Não vou apostar mais nada, não. Ganhei mil e seiscentos. Todo progresso será perdido. Você está saindo. Pagamento atual. Não. Continuar, velho. Não vou apostar mais, não. Nossa, mano. Ó. Deu boni shake e o drag, ó. Falei que seis. Meu carro foi pra parede, mano. Não aguentou segurar, não. Sério? Sério. Mas pelo menos eu ganhei ali um dinheiro. Eu não vou apostar mais nada, não. Eu vou em mim, vai. Vou em mim. Não vou apostar nada, não. Eu não vou em mim. Vou concentrar. Meu carro está muito forte. Nossa, eu vou com o boni shake. Agora é todo vermelhão. Vou sair de terceira. Ah, queimei, velho. Queimei, mano. Eu não estou acreditando. Perdi milão agora, velho. Nossa. Tá. Não. Vamos lá, vamos lá. Agora vai, agora vai. Perdão, gente. Perdão. Valeu noventa e oito mil, velho. Hã? Ah, não. O meu dinheiro é noventa e oito mil ali. Eu acho. Nossa, eu já vou pegar logo um mustangão de drag. Tá de saca. Vou sair de segunda. Bora. Nossa. Meu carro está muito envenenado. Não, eu vou voltar aqui. Espera aí. Já volto. Vou voltar aqui. Meu carro está com muito torque. Mexi na relação da amizade aqui. Agora vai. Agora vai. Poxa. Perder dinheiro assim, mano. Galera, antes de eu ir, eu vou dar uma praticada aqui. Só para ver. Sem oponente mesmo. Só para ver aqui. Eu vou dar conta. Só para ver o tempo de reação. Eu não vou rodar. Eu estou saindo, mano. Eu estou saindo de lado, velho. Eu não sei o que eu posso fazer, mano. Eu vou diminuir um pouco mais a relação, mano. O bicho está querendo ir embora. Está com muito torque, mano. 3 mil de torque. 3 mil de torque. Fiz uma doideira aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Estamos aqui no copo arrancadão com ele. É agora, hein. O carro não fica reto de jeito nenhum, velho. Eu vou ver se dosando o pé vai. Vai também não. Mano, eu entendi o que eu acho que eu tenho que fazer. Eu vou ir no torneio. Bora ver o que que pega. Torneizão. Deixa arder. Milão que eu entro. Tá. Ó. Mustang de drag, Mustang de drag. Vou postar nesse aqui. Vou fazer um dinheiro, né, mano. Aproveitar. Esse aqui. Motor elétrico. Vou postar no motor elétrico. Bacana. Skyline versus Skyline. Drag rating. Todos os dois tá de drag. Eu vou postar no que tem... No que tem mais chance de levar. Dois Mustang drag de novo. Tipo de pneu. Caramba. Eu vou nesse, ó. Tá. Esse aqui não pode ser eu. É... Drag edition. Nossa. Dois drag edition. Eu vou postar no bonishake. Vou postar nesse. E vou postar nesse. Beleza. Vamos dar início. Ganhei a primeira. Perdi a segunda. Perdi a terceira. Ganhei a... Dois a dois. Tô no dois a dois. Agora eu já sei o que eu vou fazer. Apertar o pé aqui e deixar arder. Porque aqui eu consigo controlar. Lá eu não consigo. Eita. Caraca aquele ali. Tem não. Mas vou perder. Perdi. Não vai, mano. Não vai, mano. Não vai. Perdi. Pelo menos eu ganhei 1.200 nas apostas. Vou... Eu vou ir apostando aqui, mano. Pra ver se eu ganho dinheiro. Porque... É só nas apostas que eu vou ganhar. Porque... Ó, drag. Ixi, rapaz. Eu vou no Mustang. Aquele Dodge. Não tá escrotou. Eu vou no Dodge. Não. Eu vou no Dodge aqui não. Aqui eu vou aqui. É, mano. O carro tem tanto torque. Que nós não conseguimos fazer muita coisa. Eu vou nesse. Vamos lá. Continua. Nossa. Ó, ganhei 2.000 já. Tá. Agora é esse. Vai ser esse aqui. E vai ser esse aqui. Errei. Acertei. Ah, mano. Esse boniché que tá dando pau em todo mundo. Eu vou nele. Perdi. Deu R34. Mas tá bom. O campeonato chegou ao fim. Ganhei 2.400. Só de apostar, mano. Você já ganhou uma grana. Eu não tinha sabido isso aqui, não. E você acha que a gente... Acha que deu quanto de dinheiro? Fala pra mim. Você acha que deu quanto? Mano. Você tá doido. Eu tô com duas horas gravando esse carro mecânico. Quanto você acha que deu? A beldade. Vamos ver agora. 215.000. O valor de venda dela. Vou vender não, ó. Vou vender não. Eu tenho que achar uma picape, mano. Tenho que achar uma picape pra oficina. Eu acho que eu já sei qual que eu vou levar. Acho que vai ser o meu caminho. Deixa aí nos comentários o que você acha. Eu vou ficando nessa, mano. Muito obrigado pelo acesso. Já comeu pipoca, coca-cola? Foi no banheiro? Tô ligado. Foi um filme isso daqui, né? E é nóis. Valeu. Até a próxima.